Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada nesse vídeo, eu vou comentar o que, manos, tentem adivinhar, obviamente, né, que alguns assuntos e novidades bem interessantes, aí da próxima temporada do jogo, e é o seguinte, pra começar, já quero mostrar essa imagem aqui, né, que foi postada hoje à tarde, nas redes sociais da Epic Games, que diz o seguinte, Você é aquele a que chamam de sobrevivente, essas cicatrizes em seus braços o denunciam, é um encrenqueiro. Então, manos, essa frase, né, possivelmente é um teaser, aí, de um tema, né, de uma skin da próxima temporada, aqui dá pra ver, né, que fala, aí, de uma skin de sobrevivente, né, um encrenqueiro, alguma coisa assim, e isso me lembra demais, né, os teasers, de fato, da temporada 2 desse capítulo 2, né, aqueles áudios encontrados no mundo todo, tá ligado? Que muitos deles, né, falavam sobre skins da TNT, né, por exemplo, falava, né, sobre mestre de bombas e tudo mais, então, eu tenho quase certeza que esse teaser aqui, né, tem relação com uma skin do próximo passe de batalha. Tem uma galera comentando que pode ter relação, né, com a skin do clube, aí, do mês de junho, né, que vai ser anunciada amanhã, mas eu acho que não, né, tanto é que tem um símbolo ali em cima, que possivelmente é um símbolo, né, com relação de alienígena, então, eu acho, né, o meu palpite, da maior parte da galera, pelo que eu notei também, é de uma skin da próxima temporada, tá, então, né, um teaser, oficial por parte da Epic Games. E olhem só, mano, no resto do vídeo, eu quero mostrar pra vocês alguns áudios que tem relação, né, com o tema alienígena, que foi vazado pelo leaker Ian Zitz, né, todos os créditos a ele. Eu vou deixar o Twitter dele aqui na descrição do vídeo, né, caso você queira conferir, ele sempre vaza, né, coisas bacanas aí pra gente. E ele vazou, né, então, completamente dublado, né, em português, todos os áudios, né, dos personagens falando sobre o tema alienígena. Já quero adiantar, né, que são muitos áudios, ou seja, é uma parada bem longa, tá, até o final do vídeo, mas eu recomendo que vocês assistam, né, prestem atenção, porque são áudios realmente bem interessantes, diálogos, né, que falam a respeito do tema da próxima temporada. Então, escuta, né, todos os áudios aí, né, que tem relação com a Mari, com o Turkin, né, os personagens que falam sobre os alienígenas, e no final do vídeo, né, deixe nos comentários a sua teoria a respeito dos áudios bem interessantes aí que foram encontrados nos arquivos, que tem relação, né, com as tarefas prenúncio, duas tarefas já foram liberadas, e outras, né, vão ser liberadas até o final da temporada, que, claro, né, como eu já falei, tem relação, né, direta com o tema de alien aí da temporada 7 do capítulo 2. Então, agora, né, fiquem com todos os áudios, eu já vou me despedindo por aqui, tá, então, prestem atenção nos áudios, como eu disse, são realmente bem interessantes, então comenta no final a sua teoria a respeito deles, tá? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Alô? Tá ligado? Alô? É claro que ninguém responde. Ninguém tá escutando, sou idiota. Foi mal, tô tentando parar de me xingar. Ah, mas isso é idiota sim! Acho que quanto mais eu evito o assunto, maior e mais assustador ele fica aparecendo. O que é ridículo, porque eu vi o que eu vi. Não importa quanto tempo passe, vão continuar achando que eu tenho um parafuso a menos. Tá, isso sim, é idiota. Eu devia falar de uma vez, desembucha. Faz meses que eu vejo OVNIs no céu. Tá, certo, ótimo, show. Eu falei e continuo viva. E olha, tô me sentindo ótima. Vamos lá. Eu vi OVNIs. Discos voadores. Pronto, falei de novo. Bom, agora não tem mais volta. Joguei no ventilador. Tudo começou, já era tarde da noite. Eu tranquei o carro e já ia entrar em casa. Foi quando eu vi, de relance, alguma coisa se mexendo. Eita, então não foi só comigo. Ah! Ah, garota dos aliens, você ainda tá aí? Ah, não me chama assim. Eu tô morrendo de vergonha. Tipo, eu tô super animado de encontrar alguém que... E sabe do que eu tô falando. Então você acredita em mim? Claro, acredito. Por que você falaria sozinha numa frequência aberta só pra mentir? Se bem que você pode tá tentando enganar os ouvintes inocentes e arrancar os segredos deles. E aí revelar todas as aparições secretas e assombrações ocultas pros seus propósitos nefastos. E pra quem faria isso? Oh, não pergunta pra mim. Você que é a gênia do mal. Bom, eu juro que não é nada disso. E obrigada pelo elogio, mas não sou nenhuma gênia do mal. Tem que concordar. Uma coisa que aprendi sobre toda essa história de OVNIs é que tem muito mais gente que acredita neles do que você pensa. Tá. Todo mundo ouvindo? Ai, fiquei com vergonha de novo. Ah, é. Eu devia ter dito que tem muitos caminhoneiros nessa frequência também. Não, tá tudo bem. Aposto que todos ficam felizes. Mas a gente se sentir menos... sozinho. Você quer saber? Aposto que um monte de gente vai dizer o mesmo. Beleza, então tá. Vamos ver se você tem razão. Olá, pessoal. Meu nome é Mari. E se você já viu coisas estranhas que não tem a explicar... Você sabe que isso é uma rádio comunitária, né? Então, se não estiver dirigindo um caminhão, dá pra calar a boca? Essa não. Sinto muito. Vou ficar quieta. Continuo ainda não aprovando esse uso da rádio comunitária, mas... Você quer saber? Eu... Eu posso ter vindo umas coisas estranhas nos meus anos na estrada. É... Sério? Quer falar sobre isso? Pra ser sincero, quero sim. Mas primeiro... O que você sabe sobre a indústria de mel de bordo? O universo é muito vasto. Guardei esses pensamentos pra mim mesma por anos e anos, mas agora eu cansei. O universo é vasto demais. A gente não precisa disso tudo. A linha é legal. Então, a gente precisa dela no espaço. O céu também é tranquilo. Mas o resto... É... Pode tirar. E o oceano podia ter só um metro de profundidade. Foi mal. Eu fico lendo sobre aliens e é tudo muito perturbador. Não me sinto muito segura sabendo que podemos não estar sozinhos. E o que me deixa mais indignada é que a gente já foi avisado. E a gente só fala, hoje não, meus amigos, hoje não. Mas acho que não dá pra empurrar com a barriga pra sempre. Acho que já tá rolando. Acho que já tá rolando e acho que vai dar muito, muito ruim. Eu tava falando com o meu terapeuta, que não é bem um terapeuta. É mais um cachorro com cara de... Estou te ouvindo. E eu acho que chegou a hora de aceitarmos que não estamos sozinhos no universo. Eu não sei o que vai ser da gente. Mas olha, acho que podemos descobrir juntos. Então, se estiver me ouvindo, entre em contato comigo. Eu não consigo me decidir. Por um lado eu penso, talvez os aliens venham destruir a gente só por diversão. Mas por outro lado, eu ainda espero que eles tragam tecnologias incríveis pra compartilhar com a gente. E nos convidem pro Clube das Sociedades Galácticas Maneiras. Mas aí eu penso em todas as formigas que eu já encontrei. Eu nunca perguntei pra elas. Ei, formigas, querem aprender sobre polias e alavancas? Então talvez seja a ponteira da nossa parte pensar assim. Mas se estiverem aí, aliens, saibam que a gente aprende rápido. Bem, mais ou menos. Mas em todo lugar tem pelo menos umas 50 pessoas inteligentes. E podemos encontrá-las pra vocês. Tópico de hoje. Coisas que provavelmente são alienígenas. A primeira é muito fácil. Polvos. Oito braços. Sabem resolver problemas e decorar ambientes. Sinceramente, se me dissessem que o oceano é uma parada intergaláctica dos alienígenas, eu acreditaria. Um bichão daqueles é um alienígena? Pois é, você ouviu aqui primeiro. Cânguros. Continuo achando que você não devia usar essa frequência. Acho que eu vou discordar. Ah, tá. E os ornitorrincos? Olha, nós vamos culpar outras civilizações pelos ornitorrincos. Essa culpa é nossa. Na semana passada eu pedi pra vocês mandarem perguntas sobre aliens. E olha, eu não esperava receber tanta coisa. Então, muito obrigada pela participação de todos. E pra quem me pediu pra parar, eu entendo. Eu respeito. Eu ignoro. Primeira pergunta. Fazendeiro do Aço diz. Procuro voluntários pra proteger meu milho. Pode me ajudar? Bom, se tem alguém aí que se importa muito com milho, essa é sua chance. Adoro essas perguntas. Podem mandar mais. Guarda da Moita diz. Ah, então, o guarda da Moita só mandou um desenho. Acho que é um arbusto abraçando um boneco de palito. Peraí. Ah, acho que era pra ser eu. Ah, Moitinha. Meu coração não aguenta essa fofura. Ah, tem uma coisa escrita aqui. Vamos ver. Não deixe o alien me engolir. Ah, tenho notícias boas, Moitinha. Não posso garantir que você não vai virar a refeição. Mas tenho quase certeza de que você é venenoso. Então eles vão se dar mal também. Não é grande coisa, mas é melhor do que nada. Continua crescendo pro sol, meu parceiro frondoso. Certo. Ahn... Zorgoton diz. Sou alienígena e moro na ilha há muitos anos. Então por que você não pediu minha opinião sobre extraterrestres? Provavelmente porque todo mundo achava que era uma fantasia. Além disso, não sei, você fala meio devagar. Tá, você pode até ter a sabedoria do cosmos, mas acelera, cara. Mais perguntas. A doutora Sloane da O.I. tem algo a dizer. Todas as transmissões e discussões sobre aliens devem ser interrompidas imediatamente. Si, parece que alguém sabe alguma coisa. Bom, me fala quem é você e essa tal de O.I. E depois a gente conversa. Ahn... Olha, se alguém souber quem é essa tal de Sloane, me mande uma mensagem. Ela é muito insistente e tá começando a me assustar. É sério. Por favor. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não vou desistir. Não vou cancelar o programa. E quem disser o contrário mentiu. Eles chegaram. Ei, garota dos aliens? Alô? Eu sei que impliquei com você, mas... Olha, eu queria saber se você tá bem. Ou se precisa de ajuda. Qualquer coisa é só falar, tá? Garota dos aliens? Se estiver me ouvindo, eu só queria dizer que tô com saudade do seu programa. Era reconfortante ouvir enquanto eu dirigia. Pensei até no nome pra ele. Vê o que você acha. Invasão extra picante. Gostou? Invasão extra picante. Muito bom, né? Invasão extra picante. Eu... Eu sei lá. Eu só espero que você volte logo ao ar. Ei, se alguém estiver ouvindo e tiver informações sobre a Mari... Ah, apresentadora do programa de aliens. Eu tô na linha. É só... Saber é só me avisar. Olá, pessoal. Eu voltei. Eu tô bem. Eu vou ficar afastada um tempinho. Não posso dizer muita coisa, mas... Tomem cuidado. Por favor. E fiquem de olho nas estrelas. Então, eu acho que você vai ouvir essa pessoa.